Me cansei de bota-guadas Verás que a cavalo ao meio Porque cavalo e gaúcho Dessa pátria são os treinos Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim Talvez dois seres perdidos Avarar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim Pois quando morre um cavalo Morde um pedaço de mim Nunca se monta num ponto Sem antes a manunciá-lo Para ser o agente conquista Não prende a força de piado Tem que respeitar um amigo Que nos serve de regalo Até nossa independência Foi feita sobre o cavalo Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim Talvez dois seres perdidos Avarar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim Pois quando morre um cavalo Morde um pedaço de mim Um gaúcho sem cavalo É um arreio sem estrivo É igual um pajé solito Sentindo a falta da trigo É um ardente sem destino Que não acha limitivo É um ser sem ideal Que não morra ao chão nativo Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim Talvez dois seres perdidos Avarar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim Pois quando morre um cavalo Morde um pedaço de mim E agora vamos cantar E agora vamos cantar Junto comigo Quero ver Eu aqui e vocês aí Vamos lá O gaúcho cavalo Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim Talvez dois seres perdidos Avarar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo Que será dele sem mim Pois quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Simbora!